Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier no quinto episódio da série Hard que mais parece very easy, tá mais fácil do que a série anterior por conta aí da dificuldade do mapa, dificuldade entre aspas gigantescas Bom, vamos começar aqui fazendo um comentário a respeito do episódio anterior e dos itens aparecendo O Diego, ele me trouxe aqui à tona, deixa eu sair do jogo aqui sem querer O Diego, ele me trouxe à tona aqui uma dúvida, né? Ele falou assim, Marcelo, esses itens não seriam os itens dos personagens que chegaram na vila? Aí realmente, eu botei a mão na consciência e falei assim, é realmente, pode ser que seja E aí eu resolvi começar a procurar pra dar uma olhada Então, eu saí clicando nos meus personagens pra dar uma olhada meio por cima assim É, eu tenho que esperar chegar novos pra ter certeza, tá? Mas assim, esses caçadores aqui, eles já estavam aqui Esses caçadores aqui, eles já estavam aqui, por exemplo, né? Não morreu, não morreu o caçador meu Tá? Mas olha aqui, por exemplo, ó A Uliana aqui, ó Ela tem verduras, tem conservas, tem legumes em conserva Vamos ver aqui o outro caçador aqui, que já estava aqui também Ó, ele tem fruta, tem queijo e tem feijões Tá? Esse aqui, Dravos Esse aqui não tem nada, só tem carne mesmo Esse aqui tem carne, carne seca E se a gente sair pirulitando por aí, nós vamos encontrar mais personagens com itens que não foram encontrados Aí você fala assim, ah, Marcelo, mas pode ser que sejam os personagens que chegaram Eu concordo Pode ser realmente, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, tá? Esses feijões aqui que estão nas casas Eu não colhi Esses feijões E tem seis feijões nessa casa Tem... deixa eu ver aqui Nessa casa tem dois feijões Deixa eu ver o que mais Nessa aqui tem um feijão Nessa aqui tem cinco feijões E aí eu te pergunto Da onde vieram esses feijões? Porque os... Os aldeões, eles não deixam a comida na casa, né? A não ser que eles estejam transportando pra abastecer o abrigo Mas a comida que eles estão na mão Eles não soltam até comer Né? Que eu saiba A mecânica é essa, né? Eles ficam com a comida na mão Até conseguir comer Mas esse feijão aqui Não faço ideia da onde apareceu Esses feijões aqui, no caso, né? Tinha a casa aqui que eu vi que estava com leite Mas eu acho que eles já acabaram comendo, né? Deve estar na mão de alguém esse leite aí Mas, assim Realmente, tá? Ó, o feijão aqui na mão da véia aqui também Né? Então... Tem algo errado, tá? Eu não sei precisar exatamente o que é Vamos esperar chegar mais gente Pra se oferecer pra entrar na vila Pra poder observar os itens que eles trouxeram Mas esses feijões aí Com certeza Não estavam disponíveis Tá? Não estavam disponíveis, não Não comprei feijão Não plantei feijão Plantei ervilha Né? Que inclusive foi colhido aqui Na última colheita Quanto deu de ervilha? É... Deixa eu ver Colheita anterior Ervilha Aqui, ó Eu colhi 107 ervilhas Né? No terreno de 43 de fertilidade Tá? Então Com certeza Não plantei esse feijão Isto posto Vamos lá É... Aqui deu bom, né? Aqui Tá tranquilo Os caras tão produzindo muito couro Muito sebo Muita... Cadê? Aqui, ó 42 de couro 121 de sebo E... Carne, né? E bastante carne Então... Mas só que é assim, né? Vocês tem que botar em mente Que eu estou com 86 pessoas À minha disposição Isso vai ser possível manter? Eu acho que não Tá? Manter a carne só com a caça Eu acho difícil Mas vamos aproveitar Até onde der Deixa eu caçar esses lobos aqui Inclusive, ó Pra já ir livrando aqui, né? Eu queria pegar um... Esses lobos aqui Sendo reposto Só pra ver Como é que eles estão... Como é que Essas paredes Que eu coloquei aqui Vão se comportar, né? Que eu coloquei uns muros aqui Eu queria ver como é que o... O ataque dos lobos aqui Quando eles voltarem Vai se comportar Deixa eu matar logo esses lobos aqui Aproveitar que eles me deram a oportunidade De adentrar aqui Nessa toca E aí eu já tento fazer essa limpeza aqui Pra pegar as carcaças Assim é bem tranquilão, né? Assim é bem de boa Um lobinho de cada vez Vamos lá Não vou me atacar não, né? Já ataca esse outro aqui também Isso, garotos Aí chegou o comerciante Pera aí que eu já vou... Já vou te atender já Deixa eu só... Resolver os lobos aqui Chegou dois comerciantes de uma vez Pera aí Que ainda tem lobo aqui, gente Calma aí O problema vai ser se os lobos Derem respawn aqui na minha... Nossa, não acertaram nenhuma flecha Se os lobos derem respawn aqui Nas minhas costas, né? Aí vai ficar chato pra mim Mas essa distância aqui Eu acho que já tá de boa Olha os lobos subindo na montanha aqui Fazer a limpa aqui logo, ó Caramba, tem vezes que os caras Não acertam as flechadas, né? Olha o lobo onde subiu, ó Não consigo nem colocar a câmera ali, ó Vamos ver se eles alcançam Porra, eles subem a montanha É íngreme mesmo, né? Não tô nem aí Beleza, ó Limpei toda a área aqui, ó Já não tem mais lobo nenhum Deixa eles pegarem todas as carcaças E... Talvez... Poderia cercar mais uma torre aqui, né? Botar mais uma torrezinha aqui Acho que não seria uma má ideia, não Talvez... Redirecionar essa daqui, ó Porque aqui tem vários caçadores já Acho que eu vou redirecionar essa torre Pra essa área aqui, ó Que aí, dessa forma, eu mantenho os lobos aqui todos É... Como é que eu posso dizer? Assim, ó Acho que aqui eles conseguem construir, né? Se é que eles vão tentar destruir isso aqui Esse tá sendo um problema, né? Esse tá sendo um problema Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui A visão de... Aê, números, beleza? E vamos por aqui... Eu tirei os nomes deles? Não era pra tirar, não Aí, deixa os nomes Pra eu poder ver a profissão E vamos colocar aqui defesas... Não, não Muros Vamos cobrir aqui já Se der certo, bom Se não der, paciência E aqui vai um portão Aí Show! Olha o tanto de caçador que eu tenho Fiz uma cruzinha aqui de caçador Dois, quatro, seis, oito, nove caçadores Podia botar mais um pra ficar dez logo, né? Pra ficar bonito Produção de alimentos Mais um caçador aqui, ó Pra ficar bonito Vamos lá Vamos pros comerciantes Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente Bom, temos aqui o Belder, né? E o Scorv, né? O açougueiro O Scorv, ele está vendendo Couro Por nove E o Belder Ele está comprando couro por onze Interessante Eu já tenho quarenta e seis couro disponível aqui pra venda Né? E eu estou produzindo bastante couro E bastante roupa também Além do necessário, né? Eu podia botar mais gente produzindo roupas, hein? Eu estaria lucrando aqui Uma bolada aqui Mas eu acho que eu vou vender tudo isso aqui, tá? Eu vou transferir aqui essas onze Essas onze roupas, né? Falta trinta e oito dias Dá tempo, tranquilo Vou transferir já E vou transferir também os quarenta e seis couro Eu estou produzindo bastante Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero Este... Esses tijolos Se der eu vou comprar esse cente e oitenta E também comprar um pouco de erva Né? Eu estou precisando da erva Ali do... Do Belder, né? Acabou minha erva Zerou Não tem mais nada no estoque Eu tenho o novecentos e dezesseis no bolso Vamos começar aqui Fazendo a troca aqui com o açougueiro, né? Ele está ali vendendo por nove Vamos comprar aqui Pera aí Deu quase para comprar tudo Comprar e armazenar, né? A gente compra por nove E vende por onze Para o Belder Aqui, ó O Belder está comprando por onze Tem cento e quatro disponível aqui A gente vende o cento e quatro E profita aquele goldzinho de leve Pouca coisa, mas Né? Já dá para brincar já Aí vamos lá E vamos comprar o resto agora Comprar os oito que sobrou ali E vender Pera aí que eu cliquei no lugar errado No couro Aí E vender Beleza Fiquei com mil cento e sessenta e sete É um goldzinho de leve Mas, né? Ajuda, né? Ajuda Porque eu preciso comprar Duas coisas aqui dele Eu podia transferir também um pouco Desse meu gold aqui Né? Deixar, tipo, só um aqui de gold aqui, ó O problema é que se eu gastar o dinheiro agora Pode zoar o esquema aqui, né? Mas um dia eles vão arrumar isso aí Não tem problema não Ó, estão trazendo as coisas ainda para cá Tem dois trabalhando já aqui no centro comercial Não posso esquecer de tirar eles, né? Do centro comercial O Belder vai embora em 32 E o Skorv vai embora em 31 Deixa eles ir abastecendo aqui Eita, saqueadores Demorou, mas apareceram, né? Ano sete eles apareceram Vamos dar uma olhada aqui Onde é que eles vieram Tá, eles vieram aqui Putz, pior que... Ah, tá, o meu... Tá Vamos tocar o sino Certo? Sino tocado E cadê os meus caçadores? Brabíssimos Pega todo mundo aqui logo, vai Isso Eu não posso selecionar É ruim, mas você não pode somar, né? Segurar o shift e somar Nada Você tem que pegar logo todos de uma vez Assim, ó Aí, pronto Botar essa galera lá Para defender Aqui, ó Porque eles vão ir direto Provavelmente no meu... Aqui, né? Onde tá o meu... Meu ouro Né? Vamos lá Vamos resolver isso aqui Isso aqui vai ser tranquilão Oi, saqueador Só tem que pegar os ladrão aqui atrás, ó É eles que tem que... Ó lá, tá vendo eles roubando, ó Vai roubar não, meu filho Devolve Pega aqui os ladrão Deixa embora não Ah, eu sou mais rápido que você Pega Pega Tem que pegar os ladrão Putz, meus caçadores não conseguiram chegar a tempo, mano Os caras vão fugir com as coisas Eles não conseguem atirar não daqui Atirou Não, esse é brigão Ladrão, ladrão Aí, pegou ali de volta a comida Ah, eles não vão conseguir alcançar, mano O que eles vão levar? Nice Peraí, falta um Esse é brigão Ah, beleza Conseguiram recuperar tudo Né? Aparentemente nenhum ladrão conseguiu fugir E o resto aqui Eu acho que eles não levam itens Deixa eu tentar aqui Só pra ter certeza Vamos lá Mata É, eles não levam itens Eles só vêm pra ir na porrada mesmo Ó, esses aqui estão indo atrás do prejuízo, ó Pra não fugir ninguém sem morrer Mas acho que ele já fugiu Pra onde ele foi? Oh, quase que os caras levaram 600 de comida, hein? Fugiram Fugiu Fugiu um brigão Toca o sino de volta E manda os caçadores voltarem lá pra Mata aqui esse cervo Vai, se não tá fazendo nada Olha lá os lobos, ó Vamos ver como é que o jogo se comporta aqui com os lobos, ó Ah, mano Putz, ó, o... A torre tá destruindo o covil Ela alcançou ali os covil de lobo que tinha ali em cima Ih, rapaz, deu ruim aqui, ó Some daí Uma caiu Ó, capotou Cacetada Não deu tempo, mano Do cara entrar lá na torre Quem é o responsável por essa torre aqui? É o Tomem? É Onde ele tá? Ó, ó A calma do Tomem Você acha que ele tá preocupado? Filha da mãe Não mostrou ainda aqui a telinha de... Da vila atacada, né? Os caras não acertam uma flechada aí Boa Vai, Tomem Vai trabalhar Eu ainda não coloquei o curandeiro, tá? Porque o curandeiro é muito caro Ih, esqueci dos caras aqui Droga Ô, mano Os caras... Putz, põe os dois saindo Ai, meu Deus do céu, mano Tá bom Vambora Acontece Olha lá Agora ele chegou aqui E tá matando os lobos, né? Putz, mano Por causa de um... Um dia Um dia que eu pausei o jogo Pra ir olhar os... Os mercador Eles foram embora Não deu tempo Sabe daqueles tijolos ali, mano? Que sacola, viu? Agora tem que esperar o próximo chegar Espero que seja ática Pelo menos que eu já vendo os negócios ali Já guardo um dinheiro Os saqueadores me distraíram muito Então, sabe o que eu tava pensando? Como eu já tenho... Acho que 19 disponíveis Tenho 19 pessoas disponíveis Eu acho que eu já vou pra fazenda de tamanho máximo, hein? Acho que já dá pra ir pra fazendinha de tamanho máximo já Predador avistado Já vou meter ela logo aqui, ó É... Ingrime demais, claro, né? Alguém tinha dúvidas que seria ingrime demais Eu vou botar por cima dessa outra mesmo Não tô nem aí O jogo permite Não vou ficar me limitando, não Pronto Se dane Vou botar aí uma maiorzinha Né? E já Botar esse negócio pra funcionar Olha o que é de carcaça que o Tomem Descolou aqui pra nós Junto com a minha, né? Junto com a minha carcaça Bom, uma coisa é certa, né? Funcionou, né? Todos os lobos morreram, ó Isso é certeza Pelo menos disso a gente pode ficar tranquilo Que todos os lobos vão ser abatidos Então, aqui Essa distância ficou bom Tá tudo certo Os caras tão vindo construir aqui O resto dos muros que faltam Então, nessa parte aqui Pelo menos desse lado aqui Eu tô tranquilo Eu podia sair pra dar uma explorada no mapa, né? Utilizando o E aqui, ó E aí a galera vai Se espalhando por aí E vai achando que tem mais no mapa aqui Pra eu pegar Pronto Eu tenho barro pra fazer O... O arborista Mas eu não sei se eu quero fazer não, viu? Pô, insere as dúvidas A barraca do colhedor Ela tá pegando aonde? Pô, minha filha Eu mudei você de lugar Ou diminuiu sua área de coleta? Porque Por que que você não pegou aqui, né? Voltei ela pra pegar essa área aqui, ó Lá tá zerado É, é aqui mesmo Eu não sei por que que ela saiu Porque ela tava aqui, ó Pra pegar essa área aqui, ó Né? Que engloba aqui E aqui ao mesmo tempo É véia doida Bom, aqui agora Nós chegamos basicamente Num ponto que é o seguinte Ou eu Tá? Começo a upar A... Os abrigos, né? Ou eu começo a upar os abrigos Ou então Eu não vou conseguir evoluir O centro da cidade Pro nível 3, ó Não tem mais feijão nenhum, tá? Vamos ficar de olho Em como é que isso aqui Vai se comportar Quando eu der o save E o reload No próximo episódio Né? Eu vou ficar de olho Nessas casas aqui Ó Alimento que elas têm disponível São os alimentos que eu realmente tenho Aqui disponíveis Inimigo avistado Não Ah Eles tão indo atacar mesmo O covil, ó Sacanagem, mano Não pode deixar isso acontecer, pô Pô, aí os caras Ele ia arregaçar aqui Tudo esses covil aqui Ia destruir tudo Ah E papinho, mano Ih, rapaz Os lobos entraram aqui Por trás aqui, ó O que que tem aqui? Ah, tem mais uma toquinha de lobo ali, ó Na parte de trás aqui Beleza Ó, já tô lavrando a terra aqui Pra fazendinha maior, né? Vou botar essa véia aqui Pra pegar frutas aqui agora, ó Espinheiro 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 Tudo espinheiro Então É que é o seguinte O meu plano Né? O meu plano real mesmo Era ter comprado aquela porcaria Daqueles 50 tijolos E ter upado esse mercado aqui Pro nível 2 Esse era o meu plano original Né? Pra gente poder continuar aí A evolução Ia aumentar A área de ação do mercado Ia aumentar A quantidade de dinheiro Que ele dá Né? Ia aumentar A atratividade Que ia me ajudar muito Né? No momento A atratividade máxima Que eu tenho aqui Tá em 16 Né? E a casa O abrigo Precisa estar pelo menos No 30 Pra poder evoluir Eu consigo evoluir Esses abrigos aqui Pra Pra propriedade Da maneira que eles estão Aqui agora? Consigo Acho que dá sim Tá? Então acho que eu vou fazer Isso por aqui mesmo Pra upar o saindo da cidade Né? E aí até sair a pesquisa lá Pra eu quero saber Como é que vocês Preferem que eu É... Evolua, né? Se quer que eu Movimente o mapa aí De maneira extrema Né? Ou se eu continue evoluindo De uma maneira Orgânica Deixa eu ver aqui Inimigo avistar Tem que tomar cuidado Que esses lobos Vindo por trás Tá, tá Beleza Construíram tudo aqui Ó Que tá pronto Beleza Então vamos lá Aqui na parte de Decorações Eu posso construir O parque grande Ainda não Ainda não Eu tenho pedra E tenho força de trabalho Né? O parque grande Ele me daria Aumentaria aqui Pra Muito, né? Pegaria todas as casas Só que essas daqui da ponta Aumentaria mais E custa Quinhentão de gold Acho que eu vou botar O parque grande aqui E aí aos poucos A gente vai Melhorando essa atratividade Outra coisa que daria Atratividade A escola Acho que eu já coloquei Né? Não lembro onde eu pus a escola Ou eu não pus Acho que eu não pus a escola A escola entra no serviço Mas não Não paga por mês Né? Ó a área de atratividade Da escola Poderia tirar Alguma dessas casas aqui Essa casa aqui Por exemplo Poderia tirar ela daqui E colocar a escola No lugar dela Só que o poço Tá do lado também Então não dá E aquelas casas lá Vão ficar fora do alcance Ó aqui Pega quase todas as casas Ó a escola Desse lado aqui Ó Vamos aproveitar também E já colocar aqui Né? E esperar o comerciante agora Pra fazer as trocas Do ano que vem Né? Esse ano Deu ruim nas trocas Era pra tacar aquele tijolo Na mão E uma graninha Ah não Na verdade eu tenho dinheiro sim Né? Tô viajando Eu cheguei a fazer troca sim Vamos transferir esse gold aqui 500 mais 100 600 Vou transferir 1000 Vai Vai ficar disponível aqui Milão Isso Aí eles conseguem Construir já Todas essas coisas Então Eu não vou construir O curandeiro ainda Apesar dele dar A atratividade Porque ele custa 20 Por mês E eu Quero evitar Eu não sei se Desabilitar o curandeiro Se ele continua Fornecendo atratividade Eu acho que sim A gente poderia Testar Né? Ó aqui O curandeiro Pega quase todas as casas Mas eu vou Pra cá Porque pra cá O bônus Tá maior Né? Vamos lá Vamos colocar um curandeiro Aqui pra gente ver Como é que Essa coisa vai se desenvolver Aqui da atratividade O restante das coisas Eu já tenho Praticamente tudo Né? Tem erva Comida Só falta mais um tipo E a atratividade Tá subindo Vamos ver se a gente Termina esse episódio Já upando as casas Ó aqui Ainda tá Ixi Tá na metade ainda Aqui o trabalho braçal Aqui ó Da fazendinha Ó o parque saindo Muito bom hein Parcão brabo Tá acabando já Minhas árvores Vamos limpar as árvores Do lado de cá Pode limpar com pedras Junto Não tem problema não Pronto Limpa essa área aqui ó Predador avistado Deve ser o lobo lá né Ih os lobos aqui embaixo Isso aqui é da área Que vai matar Vai matar Vai matar Matou Mano não deu tempo De chegar na torre A torre tava aqui ó É que ele tava explorando tá Quando você vai pra explorar Você tem que tá com esse mente Ih tá bom Achei aqui qual que é o problema Remover essa marcação aqui Eles tão tentando explorar A área onde tem os lobos aqui ó Atratividade 33% já aqui nessas casas ó Isso significa que A qualquer momento O upgrade acontece Vamos ver Tão construindo ali já a escola Talvez já fique todas as casas Acima de 30% Não aquela lá não vai ficar não Aquela lá tá muito longe Vamos ver se eu desabilitar Esse cara aqui Se ele continua fornecendo Atratividade 28% Vamos esperar o próximo mês pra ver Né Custo mensal 0% Né E aí quando eu precisar Se eu precisar Eu ativo de novo Ó a casa aqui Ficou Com 9% Porque tá perto aqui Da parte da caça Aqui né Essas casas aqui Mas eu preciso de 25 casas É Abrigos né Na verdade Vamos chamar mais casas pra cá Acho que dá bom né Eu deveria colocar mais poço Tá Mas eu vou Fazer Ó já começou já A dar upgrade já Ó lá ó Propriedades já tão Pingolando já por aí Teve muita gente Que apareceu nos comentários Da série anterior Perguntando como é que fazia Pra ter Propriedades Né Caramba eu fiquei impressionado Tanto de gente que não viu mano Que não percebeu que era É Que na verdade Foi porque pegou os episódios Depois né E aí o cara Viu Viu minhas casas Já upada né E aí perguntou Marcelo como é que eu faço Pra upar do abrigo Pra Na verdade não era nem isso Ele queria saber Como é que ele fazia Pra ter 25 propriedades Um monte de gente perguntou Meu como é que eu faço Pra ter 25 propriedades Que pede pra upar Que no caso é isso aqui né E no caso A propriedade é automático né É o upgrade do abrigo Né O abrigo aqui nível 1 Né Assim que você fornece Tudo isso aqui né Um poço ó Um poço Né O centro da cidade nível 2 É A atratividade acima de 30 Dois tipos de comida E uma erva Automaticamente Começa a fazer o upgrade Né Então não tem segredo Tá É tudo automático Se você desabilitar Aqui ó A melhoria automática Das casas O que que vai acontecer Você não pode fazer manual Tá Isso aqui só acontece Quando isso aqui Tá liberado Então acho que muita gente Desabilitou isso aqui Sem perceber Né E quando viu Já 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 era tarde Né Não dava É Não sabia Que tinha que estar Habilitado Pra acontecer O upgrade Dos abrigos Pra propriedade Né Mas fica aí a dica Né Pra quem perdeu Na série passada Tá Os abrigos Eles evoluem Automaticamente Quando você Supre todas as necessidades Ó Que nem aqui Só falta mais um tipo De comida Provavelmente Eu vou conseguir fazer Isso mais facilmente Assim que A segunda fazendinha Aqui estiver pronta Né Que aí eu vou poder Plantar mais coisas Fazer mais um plantio De Provavelmente De De linho Né E intercalar aí Com um plantio De alimentação Mais Mais robusto Né Olha o que é lobo Olha o que é lobo Olha o guarda Entrou na torre Bem na hora O lobo não conseguiu atacar É impressão minha Ou os lobos não atacam Muros Eu acho que é isso Né Lá vai ele Abastecer abrigo Vai lá meu filho Olha lá Acho que esse lobo aqui Vai ser Puxado por essas carcaças Aqui ó Mas o mais importante É que Está funcionando Né Isso que importa O que é caçador Podia dar uma espalhada Nisso aqui né Bom vamos ver Se continuou valendo Já não estou mais pagando Faz um mês Né A atratividade Né A atratividade não Né O preço ali né Eu já estou pagando Já faz mais de um mês Que eu não estou pagando Desculpa E aparentemente Continuou dando Atratividade sim Essa é a impressão Que eu estou tendo 38% Aqui não tinha como Dar 38 né É não teria como Se não fosse O curandeiro aqui Ajudando Então acho que deu bom Ainda sobrou 103 ainda De argila Esperar os comerciantes Chegar Para a gente ver O que a gente consegue Brincar aqui Em termos Econômicos Né Eu acho que eu preciso De mais poços Acho que esse poço Esses dois poços Não está dando conta Não E talvez mais abrigos Mesmo já Para suprir Essa necessidade Aqui Bom de qualquer forma Sabe o que eu poderia Já começar a fazer Eu poderia já Começar a definir Já Alguns layouts Aqui né Para a gente começar Já A desenvolver A próxima vila Eu acho que só Por segurança Eu vou fazer Mais um poço Aqui tá Botar mais um poço Na verdade Para cá né Essa área aqui Não Aqui vai me atrapalhar Depois Botar ele aqui Hum Acho que ficou muito perto Do outro hein Já já a gente vai descobrir Se ficou perto Eu movimento ele Tá tranquilo Chegou o comerciante Vamos lá É a Ática? Não É o Underpants Rider Que é o fazendeiro Ele tá trazendo vacas ali Ele compra as coisas Ele paga melhor Do que o outro Que eu não vendi Já melhorou né Não Ele vende Burro Em cima Aqui É aqui o que ele compra Roupinha Ele paga 22 Na roupinha Só tem uma Argila ele paga 4 Madeira Paga 4 Também E ele vende Roupas e vacas Puta cara Essa vaca hein mano Filha da mãe Esperar o próximo Comerciante chegar Para ver o que a gente Consegue negociar Tá chegando já Minha população Já vai bater Deixa eu ver se deu erro Aqui no poço Deu Deu Ó Tem que tá pelo menos Oito de distância Um poço do outro Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É pegou Ah porque pega aqui ó Acho que não sei Como funciona na diagonal Mas Deu Deu zica Se eu puxar esse poço Um pro lado Eu acho que já não pega mais ó Vou puxar só pra testar Vamos lá Chegou o próximo comerciante E agora E agora É o Belder De novo Tem tijolo Belder Obrigado Muito obrigado Bom O couro aqui Deu ruim O couro Deu ruim Porque Esse aqui Ele tá Vendendo o couro Por 10 E o Belder Tá Comprando por 10 Mas tudo bem Não tem problema Porque eu tenho É O couro pra vender Aqui 43 Então vamos vender Esses 43 couro Que já tava na mão Certo Eu posso transferir Mais 36 Pra vender Também É E comprar Tijolos Vamos comprar Já os tijolos Antes que eu esqueça Deu pra comprar 60 Vamos comprar 50 Só então Que é o que eu preciso Comprar e transferir Certo Trazer um pouquinho Mais desse couro Pra cá Porque tá sobrando 36 Eu tô com a leve impressão Que minha comida Começou a baixar Ainda bem que eu já tô Fazendo a próxima fazenda Já 36 E você O que você compra Meu aqui Ele compraria as roupas Eu vou começar A produzir bem roupa Eu já teria lucrado Um dinheiro aqui já É Ele compra E vende cestos Né O O Belder aqui Ele compra E vende cestos E o E o cidadão Ele compra cestos Né Mas o cesto dele Tá mais caro Do que a venda Que eu consigo vender Por 12 O cesto Mas eu teria que comprar Dele aqui Por 14 Né É uma conta aí Que não fecha Deixa eu vender Também essas roupas Aqui E Comprar Nossa Muito caro Esse barro Muito caro Quanto eu tenho dinheiro Pra transferir 300 e pouco Vamos transferir também Beleza E Upgrade No mercado Mais rápido possível Pior que eu mandei Trazer pra cá O ouro Será que eles vão pegar Tempo de fazer O upgrade No mercado E o upgrade No mercado Vai me dar Ainda mais Atratividade Importantíssimo Pronto aí Mercadão Nível 2 Agora sim Vamos dar uma olhada Aqui Atratividade Praticamente Bateu Todas aqui Tem umas Que estão um pouquinho Fora só Principalmente Essas daqui Que estão perto Aqui das cabanas De caçador Mas o mais importante É que Bateu ali Se eu tentar Transferir o mercado Tipo pra cá Ele mostra A área dele de ação A gente poderia usar Isso aqui A nosso favor Mas eu vou colocar Um mercado normal Aqui E proibir O deslocamento Que eu quero começar A fazer umas Mediçõezinhas No centro da cidade Tá ali Beleza Mas vamos fazer o seguinte Deixa pro próximo episódio Eu já tô separando aqui Eu não fiz ainda O produtor de De vela Aqui ó Loja de vela Começar a fabricar Essas velas Aqui pertinho Aqui ó Tranquilo Ah é porque Precisava de barro É verdade Precisava de barro Argila né No caso Tá ótimo E aí Provavelmente Começarei a planejar Já uma Uma vilinha aqui ó Tá bom né Olha isso Já tá pronto aqui ó Pera aí Deixa eu pausar aqui mano Vou desenvolver aqui A próxima Eu acho que eu vou Plantar linho já Nesse ano Né Vamos Atualizar esse terreno Pra o que Eu vou plantar linho Mesmo que não Que não seja possível Aí né E aí eu tenho que anular Esse linho Com Pelo menos Né Um Um desse cara aqui Que eu esqueço o nome dele sempre O trevo Né E aí O feijão É uma boa E o alho poró Também é uma boa Né Pra manter o estoque De comida Né Rolando Né O alho poró Ele dá uma lucratividade Muito maior Né Mas o impacto Na fertilidade É menos 5 Agora O repolho É menos 4 É mano É difícil combater Com o feijão Viu mano E aí ele ainda dá Mais 1 de fertilidade É muito difícil Combater com o feijão Apesar que eu acho que Diminuiu o rendimento dele Né Ele tá dando 6 de 10 Acho que deu uma diminuída No rendimento do feijão Ó O feijão e ervilha Tão com rendimento em 6 Eu não lembro quanto era antes Mas o repolho dá 9 E o alho poró dá 10 Só que vai dar 5 Né De fertilidade Eu poderia pôr por exemplo Alho poró No ano que vem E aí eu já anularia Na sequência com Anularia não Né Ficaria menos 2 Aqui Né Mas de qualquer maneira Eu precisaria Diminuir as ervas daninha E aí me complica Né Porque se eu colocar 1 feijão aqui Eu aumento a minha Fertilidade mais 1 Então aqui eu anulei Aqui eu fiquei 2 negativo Né E aqui eu fiquei 1 negativo Dessa forma Aí eu teria que confiar Por exemplo Na fertilização É Através da compostagem Né Mas nessa altura Do jogo aqui É muito complicado Porque ainda não Produz o suficiente Mas eu vou colocar Aqui o cara Aqui né Pra trabalhar E qual dos campos Que seria interessante Eu manter Dá pra manter Ó Os 3 Dá pra pegar aqui Ó Os 3 Dá pra manter Ó Vamos pegar pelo alho poró Que é o que pega mais pra esquerda Eu acho Ó o feijão É O alho poró Que pega mais pra esquerda Quando o alho poró Dá 10% Aqui No bônus De solo alvo Todos os outros Vão estar 10% Também Quer ver Vamos puxar pra cá Zero Zero Aí 10% Ó Feijão 10% E linho 10% Tá E eu vou confiar Aqui no É Como é que é o nome? Vou confiar na fertilização Né Mas aqui ficou boa Essa configuração aqui Gostei Gostei Ficou bom Isso aqui vai me dar comida Por um bom tempo Né Eu acho que até Eu acho que essa plantação aqui Ela vai suportar aí Pelo menos uns 250 A 300 de população Beleza? Tá ótimo Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio E aí Acho que no próximo episódio Eu vou Desenvolver um bairro aqui Desse lado aqui Uma vilazinha nova aí Beleza? A gente se vê lá Tá avisando ali Que não tem nenhuma carcaça disponível Por quê? Eles estão aqui nessa área aqui Acho que deu ruim aqui os lobos Porque eu puxei muito pra cima deles Aí tirou vários lobos daqui E os aldeões foram lá E mataram os lobos Na mão Oh, que sacanagem Eles destruíram lá Os locais lá Tá, mas tem mais toca de lobo Aqui atrás A gente pode abusar ainda Um pouquinho dessas daqui Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Olha o parque aí Brabo A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio